Sejam bem-vindos ao nosso canal Washington Lisboa. Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. José Maia deve ser demitido definitivamente da Globo, entenda os bastidores. O dramaturgo fez postagens nas redes sociais, deu entrevistas defendendo o ator, mas não conseguiu salvar José Maia na Globo. O ator foi retirado da escalação inicial de O Sétimo Guardião, próxima novela de Agnaldo na Globo. Em abril do ano passado, a Globo decidiu suspender o ator José Maia de qualquer produção por tempo indeterminado. A decisão foi tomada e motivada pela denúncia de assédio sexual envolvendo o ator e a figurinista Suslenton Anni. A um blog do jornal Folha de São Paulo, a figurinista relatou que o assédio de Maia começou com elogios, que evoluíram para cantadas. Ela afirmou que, mais tarde, o ator tocou suas partes íntimas sem seu consentimento. A denúncia não foi levada adiante nas esferas policial e judicial, mas Zé Maia foi parar na geladeira da Globo e de lá não deve sair até o término de seu contrato, em 2019. E aí o que você achou? Comentem. Muito obrigado por nos assistir. Deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Volte sempre ao canal do Washington Lisboa. Grande beijo e um forte abraço. Fui.